Mensagem extraída de o livro O Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 25 Buscai e achareis Itens 6 a 8 Observai os pássaros do céu Não acumuleis tesouros na terra onde a ferrugem e os vermes os comem e onde os ladrões os desenterram e roubam Acumulai tesouros no céu onde nem a ferrugem nem os vermes os comem porquanto onde está o vosso tesouro aí está também o vosso coração Eis porque vos digo Não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu Não semeiam nem ceifam Nada guardam em celeiros Mas vosso Pai Celestial os alimenta Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode com todos os seus esforços aumentar de um cóvado a sua estatura? Porque também vos inquietais pelo vestuário Observai como crescem os lírios dos campos Não trabalham nem fiam Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos que existe hoje e amanhã será lançado na fornalha quanto maior cuidado não terá em vos vestir ó homens de pouca fé Não vos inquieteis, pois, dizendo que comeremos ou que beberemos ou de que nos vestiremos como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas porque vosso Pai sabe que tem desnecessidade delas Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã porquanto amanhã cuidará de si A cada dia basta o seu mal São Mateus, capítulo 6 versículos 19 a 21 e 25 a 34 Interpretadas a letra Essas palavras seriam a negação de toda a previdência de todo o trabalho e, conseguintemente de todo o progresso Com semelhante princípio o homem limitar-se-ia a esperar passivamente Suas forças físicas e intelectuais conservar-se-iam inativas Se tal for a sua condição normal na terra Jamais houvera ele saído do estado primitivo e, se dessa condição fizesse ele a sua lei para a atualidade só lhe caberia viver sem fazer coisa alguma Não pode ter sido esse o pensamento de Jesus pois estaria em contradição com o que disse de outras vezes com as próprias leis da natureza Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los Não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência que nunca deixa ao abandono os que nela confiam querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem Se ela nem sempre acode com auxílio material inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como for necessário O homem, porém insaciável nos seus desejos nem sempre sabe contentar-se com o que tem O necessário não lhe basta reclama o supérfluo A providência, então o deixa entregue a si mesmo Frequentemente ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido a voz que por intermédio da consciência o advertia Nesses casos Deus fala o sofrer as consequências a fim de que eles sirvam de lição para o futuro A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes Quando os homens souberem administrar segundo as leis de justiça de caridade de amor ao próximo os bens que ela dá Quando a fraternidade reinar entre os povos como entre as províncias de um mesmo império o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro e cada um terá o necessário O rico então considerar-se-á como um que possui grande quantidade de sementes Se as espalhar elas produzirão pelo cêntuplo para si e para os outros Se entretanto comer sozinho as sementes se as desperdiçar e deixar-se perca o excedente do que haja comido nada produzirão e não haverá o bastante para todos Se as amontoar no seu celeiro os vermes as devorarão Daí o haver dito Jesus Não acumuleis tesouros na terra pois que são perecíveis acumulai-os no céu onde são eternos Em outros termos não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos espirituais e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos A caridade e a fraternidade não se decretam em leis Se uma e outra não estiverem no coração o egoísmo aí sempre imperará Cabe ao espiritismo fazê-las penetrar nele Allan Kardec Música 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 Amém.